Música Alô, alô, senhoras e senhores Alô, alô, senhoras e senhores Colômbio aqui na área E hoje eu tô aqui, só pra dizer Que eu vou estar na Nimi X Creme A Nimi X Creme pra vocês Eu vou estar, ala, amanhã O dia todo, o dia inteiro Só pra interagir com vocês Só pra interagir com vocês Vão estar lá comigo O Nel, 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 Nel! Vai estar também lá comigo O Marcos, o Tubra O Bambambanda Trash in Compress É de Trash in Compress Motherfucker Trash in Motherfucker Trash in Motherfucker Compress Yeah Yeah Também pode estar lá O Funny Bonequete Amigo de vocês Funny Bonequete Funny Bonequete Funny Bonequete Funny Bonequete Alô, alô, senhoras e senhores Alô, alô, senhoras e senhores Vamos lá aqui na área Só pra dizer Que eu vou estar Na minha que estreme Eu vou estar lá Pra encontrar vocês Então venha Venha falar comigo Vamos tirar uma foto Vamos botar um abraço Vamos bater um papo Vamos lá Alô, alô, senhoras e senhores Alô, alô, senhoras e senhores Alô, 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 senhoras e senhores Alô, alô, senhoras e senhores Alô, alô, senhoras e senhores Alô, 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 senhoras e senhores Bye! 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 Um beijo do colono e bye! Yeah!